bom galera eu tô gravando esse vídeo aqui é para o pessoal do canal que me acompanha e para ficar muito bem atento tá bom é mais atento aqui é unigami eu acho que essa atualização que a empresa colocou aparecendo mais um scan de desespero do que uma real atualização agora por que e vamos aos fatos né olha a atual contagem que a gente tem de play jogando o mireme 26.000 e os canzinhos aqui da vida vai ob a gente tem 26.000 para quem viu minha live ontem por exemplo no p1 a utopia é todo mundo lá boot se a gente for pegar o número de play que tem realmente jogando aqui no jogo eu acho que não chega a 5.000 isso juntando todo mundo aí qual é o problema de sair o problema de sair que a empresa lança um upgrade para aumentar o seu pp não há necessidade dessa upgrade infelizmente não há eu acho que é super grande aí foi basicamente feito em cima da hora você bem realista não foi planejamento na empresa não foi tipo nada foi tipo um clickbait agora porque vocês estão ligados naquelas empresas não tô falando no caso do milho é do mireme muito menos da da oi-mail mas estão ligado naquelas empresas que lançam uma promoção estrondosa muito grande no jogo e depois de um mês a não ser que tá fechando as portas é igual falei não que seja o caso porque o mireme eu acho que não vai fechar tá bom mas essa atitude da empresa é praticamente a mesma coisa porque ela tá querendo para praticamente sugar o dinheiro do do pessoal que ainda tá jogando no caso os cara que ainda estão caixando no game a gente for dar um estudado aqui no comércio no mercado dolarizado a gente vai ver uma uma queda imensa nos preços dos itens essa arma aqui por exemplo o cara tava querendo vender a décadas a a dois mil dólares e vender naquela naquela época até poderia agora infelizmente não vai essa aqui mas 15 dois mil dólares não vai vender nem então os preços estão em total queda vou pegar um exemplo aqui uma coisa que eu tava querendo muito até uns três dias atrás essa pedra aqui tava 33 dólares acho que uns dois dias atrás mais ou menos e e agora 25 dólar você compra uma já mais um bom então com a dica que eu vou dar para a galera vai dar um hypezinho depois de 28 talvez mas se desse hype vai ser um hype muito curto tá bom então a dica que eu vou dar agora aqui é simples não comprem nada dentro do game e espera essa atualização aí espere mais ou menos uma semana depois dela e sim você compre tá bom no caso se você quiser transferir item de um personagem para outro você simplesmente transfere usando o próprio mercado agora você colocar investimento do seu bolso para comprar equipe porque tá acusando muito barato não faça isso tá bom porque infelizmente a o e-mail em vez de tratar do jogo ela tá simplesmente colocando queixo em cima de queixo como como eu falei na na minha live anterior o jogo tá 100% bolte galera é bolte para tudo que é lado a empresa não toma atitude nenhuma uma criança de cinco anos de idade pode simplesmente tirar aqueles bot do outro dali só que ela não faz ela tá colocando implementos para você simplesmente que achar mais dinheiro ainda é como se o jogo tivesse saudável seu jogo tá saudável bom então queria simplesmente deixei sabendo aqui para a galera que me acompanha tá bom para que não caixa não gaste dinheiro no mireme por enquanto o item pode estar muito barato pode você vai estar lá coçando para comprar vai mas aguentar as beiradas tá bom porque pelo que eu tô vendo aqui a empresa ela vai cometer mais erro atrás de erro né dentro do game a escada depois dessa atualização envia ainda outra seguida então vamos manter a calma por hora vamos vamos deixar o dinheiro aí no bolso final de ano principalmente e é isso aí galera a dica tá dada segue quem quer e só vamos embora